Testando jogos, o meu novo notebook gamer de R$4.500. No vídeo passado eu mostrei pra vocês o meu novo notebook gamer. Ele é esse bonitão aqui, o Acer Nitro V15, que tem de processador um i5-13420H e uma RTX 3050. Além disso, esse modelo meu já tá com 16GB de RAM e ele já tem uma tela de 144Hz, o que é excelente pra jogar. Ele atualmente é uma das melhores opções de notebook gamer que a gente tem no Brasil, nessa faixa de preço ali entre os R$4.300 a R$4.500. E hoje vamos ver se ele realmente é bom pra games, vamos testar ele aqui nos principais jogos da atualidade e ver quantos FPS ele consegue pegar. Já instalei um monte de coisa aqui nele e se você quiser saber mais sobre as especificações peça por peça que ele tem, eu falei tudo sobre isso lá no vídeo passado, tá? Então assiste esse, testando jogos e depois volta lá pra você ver o vídeo completo sobre ele e das minhas primeiras impressões. Já instalei um monte de jogo aqui, nossa e a tela dele é bonita, hein? Olha só, ela é do tipo IPS, que é uma das telas mais recomendadas do mercado, tem as cores mais fiéis à realidade. Ela também não muda o ângulo de visão, então de todos os lados que você olhar, ela vai estar igual, isso é muito bom. Fora o fato, rapaziada, de que ele é muito bonito, né? Olha só, esse design dele tá muito da hora, ele é relativamente fino pra um notebook gamer e ele é super portátil, porque ele pesa só 2kg. É um dos mais finos, mais leves da categoria, então é um notebook muito bom pra você levar pro trabalho, pra qualquer lugar. E claro, levar pra jogar na casa do amigo também, então vamos abrir aqui os games e ver como que ele se sai. Bora começar os testes então, primeiro jogo, estamos aqui com o queridíssimo CS2. Deixa eu mostrar pra vocês a configuração. A gente tá na resolução Full HD 1920x1080 e aqui a gente tá com a pré-definição no alto, ou seja, estamos jogando CS2 no alto em Full HD. E se liga só, aqui na parte da esquerda eu coloquei primeiro a nossa placa de vídeo, tá nos 70 graus, 87% de uso. Aqui na terceira linha tá o nosso processador, tá ali nos 75 graus, 80 graus, tá tranquilo ainda. Nossa memória RAM aqui que tá utilizando 10GB, a gente tem 16 do total. E por último aqui o nosso FPS. Então se liga, o jogo tá bonitaço, tá? Tá no alto, né? Então fica bem na hora. E a gente tá batendo ali, ó, 120 FPS, 140, cai pra 99, agora que é um rico aí pra 80. Então a gente já tá conseguindo de maneira estável, né? Acima dos 60 FPS. Agora na faixa dos 100, então já vai dar pra você ter uma experiência muito boa jogando um CS com esse aqui. Vamos testar agora jogando as configurações no mínimo aqui na pré-definição, já que é um jogo competitivo pra gente ver o máximo que a gente consegue em Full HD. Então eu joguei tudo no baixo e a única coisa que eu vou desativar é esse FidelityFX Super Resolution aqui, ó, que ele deixa o jogo bem feio. Olha só, coloquei tudo no mínimo aqui em Full HD e na verdade não deu tanta diferença assim, né? Até tá ali mais estável agora no i640, acima do i6100, mas eu achei que ia dar mais diferença. Talvez se a gente baixar a resolução aí a gente mude bastante. Mas já dá pra perceber que a gente consegue acima dos 100 FPS com muita tranquilidade aqui no CS2. Toma! Rapaziada, ontem surgiu um compromisso e não deu pra terminar esse vídeo, então agora eu tô aqui em casa, ó, já instalei o notebook aqui e vamos continuar o vídeo testando em outros jogos. Saca só, gás, estamos aqui agora no Valorant as configurações que eu tô jogando. Tá no vídeo aqui, ó, em Full HD 1920x1080 e a qualidade dos gráficos aqui, vamos deixar tudo desligado pra gente ver o máximo que a gente consegue. Ou seja, jogando com tudo no mínimo aqui. Então agora estamos com tudo no mínimo no nosso Valorant, se liga, rapaziada, no Matamata, que é um servidor que tem bastante gente, então fica mais pesado ainda. A gente tá aqui, ó, acima dos 300 FPS em várias situações e o jogo tá bem bonito, tá? Mesmo no baixo aqui. A temperatura tá bem tranquila, olha só. Nossa placa de vídeo atingindo ali 60 graus, 70% de uso e o nosso CPU, nosso processador, 70 graus. Então, cara, bem gelado, o que é muito bom pra manter a performance do notebook. Uma coisa que eu achei só testando aqui nesse segundo jogo que eu percebi é o barulho, rapaziada. Deixa eu botar o microfone perto aqui dele pra vocês verem. Se liga, eu não sei se vocês estão escutando, cara, mas dá pra ouvir bastante o barulho da ventoinha, então ele é bem barulhento. Mas em questão de desempenho, olha só como que o bichinho se sai, cara, muito bom. Vamos tentar jogar tudo no alto agora pra gente ver se a gente consegue rodar com tudo no máximo. E agora com tudo no máximo, se liga, o jogo tá mais bonito ainda e ele continua, ó, mantendo a média ali dos 280 FPS. Então tá muito bom, até no alto ele tá tancando, cara, tô bem surpreso. Deixa eu até conferir e mostrar pra vocês, olha só. Ele caiu o jogo aqui, mas tá tudo ligado e tudo no máximo aqui em Full HD. Agora sim o uso da nossa placa de vídeo, ó, bateu ali os 100%, então tá puxando bastante. Mas como vocês podem ver, tá tancando muito bem, rapaziada, ele tá atingindo aqui, ó. 280 FPS, então a gente quase não perdeu FPS de jogar no alto ou jogar no baixo aqui nesse valorante. Então, cara, bom demais. E olha o barulho. Próximo jogo, meus queridos, vamos testar agora no queridíssimo GTA V. Inclusive o GTA VI tá pra sair no ano que vem, em 2025. Será que o Nitro V15 vai aguentar? Eu acho que vai sim, hein? Se liga só como que ele tá rodando aqui no GTA V. Eu deixei as configurações dele em Full HD com basicamente tudo que poderia ir aqui no muito alto ou no ultra. E as únicas coisas que estão desligadas aqui é o filtro, é esse filtro no isotrópico e o reflexo MSAA. E aqui em cima também, ó, só o FXAA tá ligado, tá? Vamos testar essa forma aqui, que é uma forma padrão, que ele ligou o jogo e tava aqui, eu só fui mudando pro alto. E a gente vai ver quantos FPS a gente consegue. Então se liga. Aqui de início da gameplay, a gente já tá batendo a marca de 120 FPS. Até mais do que isso em alguns momentos, ó. 127, 128, 130. O que é uma quantidade de FPS absurda pra um jogo de campanha. 60 FPS aqui daria pra jogar super bem já, com muita fluidez. Já que ele não tem tanta movimentação rápida, não é um jogo competitivo, né? Tipo Valorant e CS, que você precisa ter bastante FPS. Aqui daria pra jogar tranquilamente acima dos 60. E você vai conseguir jogar, ó, com tudo no ultra basicamente aqui, ó, na faixa dos 100 FPS. Vamos agora jogar o máximo ali daquelas configurações, daqueles reflexos. E as únicas configurações ali que eu tinha deixado desligado. Então o MSAA aqui, ó, vamos botar no X8. Vamos ligar também aqui, ó, o MSAA X8 de novo. E o filtro no isotrópico no X16. Cara, vai ficar super pesado. Mas vamos ver. Se mesmo assim, com tudo no talo do talo, nosso Nitro V15 consegue empurrar. E se liga, rapaz, aquelas configurações pesam demais pra placa de vídeo. E agora a gente tá na faixa aqui, ó, dos 42, 43 FPS. Ainda dá pra jogar por ser um jogo de campanha. Como eu falei pra vocês, né, acima ali dos 60 já fica super fluido. Mas por ser jogo de campanha, nessa faixa dos 40 aqui, já daria pra jogar. Apesar que daí eu prefiro que você tire um pouco, né, as configurações mais pesadas ali. Aqueles reflexos que não fiquem tão bonito. Mas que você consiga ter ainda mais fluidez pra jogar. Mas mesmo assim, com tudo no talo do talo, ele tá conseguindo empurrar acima dos 50 FPS. Então, assim, ok, demais. E se você configurar direitinho, como eu mostrei ali na primeira opção, vocês vão ter acima de 100 FPS pra jogar o GTA V. Porque aí vai dar pra se divertir demais. Próximo jogo, meus queridos, estamos aqui no Fortnite. E nesse primeiro teste, a configuração que a gente tá usando é tela cheia Full HD. Aqui no DirectX 11. Com tudo desligado, basicamente. A gente tá com a resolução 3D aqui no máximo. E a única coisa que tá no épico aqui é a distância de visão, tá bom? Porque a gente quer ver os inimigos de longe. E se liga como é que tá. O jogo tá bem bonito aqui. A temperatura tá bem controlada. A CPU ali tá batendo 70 graus. E a nossa placa de vídeo 63 graus. Então, bem tranquilo. E a gente tá na faixa dos 120. 140 FPS. Então, provavelmente, agora baixou pro 100, né? Em alguns momentos. Então, nessa configuração aqui. No DirectX 11. Full HD. No baixo. Você vai conseguir essa faixa de 140 FPS. Mas o jogo tá bem bonito. Olha só. Agora no meio aqui de uma treta. Deixa eu matar ele aqui na machadada. Toma. 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 Foi. E basicamente a gente consegue acima de 100. Se você for jogar Fortnite no competitivo. O que eu mais recomendo é que você use o preset de desempenho. Que eu vou colocar aqui pra testar com vocês. Já reiniciei o jogo aqui. Agora estamos no modo desempenho. Se liga. Já ganhamos uma folguinha. Tamo batendo aqui, ó. Acima dos 200 FPS. Esse modo desempenho aqui. Ele tira peso da nossa placa de vídeo. Pra rodar o jogo. Então ele acaba ficando mais leve. Por isso que a gente consegue ter uma taxa um pouco maior ali na nossa média. Então em alguns momentos ele cai, ó. Aparecendo de 60. Mas ele sobe novamente ali pros 200. E provavelmente acima dos 144 de média. A gente vai conseguir nesse modo aqui. Que é o famoso modo dos Pro Players, né. É o que os jogadores profissionais jogam pra ter um máximo de desempenho. Se você quer jogar de maneira super competitiva, né. Eu recomendo que você use essa aqui também. Agora, se você vai jogar de maneira casual. Que é o jogo um pouco mais bonito. Aí a outra resolução que eu mostrei pra vocês lá. Também fica excelente. Mas vai cair um pouco o FPS. E aí, meus queridos. O que vocês acharam do desempenho do Acer Nitro V15? Na minha opinião, pode ser, cara. Um notebook gamer super portátil. Leve. Relativamente fino. Ele tem configurações muito boas. A tela é muito bonita. O teclado é muito legal. Ele como um todo em construção é muito bacana. Eu acho que vale muito a pena, sim, esse notebook. Com esse desempenho aqui. Com as configurações certas. Você vai conseguir rodar praticamente qualquer jogo da atualidade. Isso tudo nesse tamanhinho aqui, ó. Dentro da sua mochila. E lógico, que se ele for bem nessas atividades, ele também vai ser excelente. Se você for usar ele pra trabalho, como arquitetura, edição de vídeo e coisas desse tipo. Deixem nos comentários quais jogos faltaram testar nele. Que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, testando de maneira mais completa. E eu vou deixar na descrição o link dele pra você comprar também. E se você curtiu esse vídeo, por favor, gostaria de se inscrever no canal. E não esquece de assistir o primeiro vídeo que eu fiz nele. Explicando tudo, tudo, passo a passo, sobre cada peça que tem aqui dentro. Eu sou o Matheus do Sem Kit. E eu vejo vocês no próximo vídeo.